Na cruz do Calvário olhando, abris-tei o Salvador. Meus pecados espiando, revelou-se o Seu amor. Lá na fonte desta luz, quem me trouxe um clarão? Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Vi Jesus crucificado, a sofrer tão grande dor. Foi Seu sangue derramado, pelo pobre pecador. Lá na fonte desta luz, quem me trouxe um clarão? Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Ó Cordeiro Imaculado O que morreste sobre a cruz? Livra-me do vil pecado, o meu Salvador Jesus. Lá na fonte desta luz, quem me trouxe um clarão? Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. O que morreste sobre a cruz? Nos dias que estamos vivendo, só existe uma solução. Mas os homens que estão no governo, não estão nem aí pra nação. É tão grande a desigualdade, política e corrupção. Tem criança dormindo com frio, implorando um pedaço de pão. Nas esquinas das noites sombrias, corre solta a constituição. O mercado das drogas crescendo, e o governo não presta atenção. Este fim da humanidade, que acha isso tudo normal. Se esquece que o Deus poderoso, proclamou o juízo final. Jesus Cristo ensinou a verdade, curou doentes, pois multiplicou. Nas cidades por onde passou, até mortos ressuscitou. Fez o bem para a humanidade, e em troca o homem profana. Mesmo assim foi crucificado, esse é o perfil da raça humana. Deus criou tudo o que existe, fez o homem a sua semelhança. Uma doença chamada pecado, deixou tudo com pouca esperança. O remédio que há tempo existe, Jesus Cristo veio aqui pagar. Preço alto de sangue inocente, que prometeu um dia voltar. Talvez você esteja confuso, só acredita no que você vê. Jesus Cristo virá sobre as nuvens, quão glorioso pra nós há de ser. Ele dirá, sou o alfa e o ômega, também sou o princípio e o fim. Vim buscar o meu povo escolhido, pra viver bem pertinho de mim. Os discípulos do Senhor, Saulo sempre perseguia. No caminho de Damasco aconteceu um certo dia. Um resplendor lhe cercou, uma luz do céu descia. E Saulo caído ouviu uma voz que lhe dizia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ouvindo esta voz, foi tão grande o seu temor. Estava caído em terra com a presença do Salvador. Uma voz ainda trema, perguntou quem é Senhor. Respondeu, eu sou Jesus, a quem tu és perseguidor. Quando Saulo levantou, com os olhos embaçados E guiado pelas mãos, a Damasco foi levado Ananias em visão, pelo Senhor foi alertado Para orar por um varão, que por Jesus foi chamado. Este vaso que o Senhor, para ele escolheu E por salvo era chamado, outro nome Deus lhe deu De mal e perseguidor, empregador se converteu Foi perseguido e açoitado, pela fé muito sofreu Este homem era Paulo, o apóstolo de valor Muitas cartas escreveu para as igrejas do Senhor Devemos seguir o exemplo, desse bom batalhador Para no fim desta jornada, ir morar no céu de amor Música Olhei para o mundo que estava perdido Disse ao meu pai, pode me enviar Eu vou pra este mundo morrer Mas o meu povo eu vou salvar Vou viver no mundo por pouco tempo Mas o pouco tempo eu vou aproveitar Vou curar enfermos Vou curar enfermos desenganados Vou mostrar o caminho A mão desviado E dar visão A quem já perdeu Pode me enviar Eis-me aqui Já estou pronto Posso partir Sei que o sofrimento Sei que o sofrimento será grande Mas a recompensa será bem maior Quando eu ver Quando eu ver o cerco Tendo visão Vou viver no mundo Vou viver no mundo Eu vou viver no mundo Eu vou viver no mundo Eu vou viver no mundo Tempo tendo visão E o aleijando Podendo andar Quando eu ver o surdo Quando eu ver o surdo Escutando E o mundo Podendo falar Pode me enviar Eis-me aqui Já estou pronto Posso partir Sei que o sofrimento Será grande Mas a recompensa será bem maior Quando eu ver o cego tendo visão E o aleijando podendo andar Quando eu ver o surdo escutando E o mundo podendo falar E o mundo podendo falar Tá fazendo quase um ano Que você se afastou Foi atrás da felicidade Mas o mundo não encontrou Correu por vários lugares Em portas você bateu Parece que a felicidade De você se esconder E o semblante agora é triste Nem parece que é você Aquele crente alegre Que tinha gosto em viver Vivia sempre sorrindo Cantando louvores a Deus Mas aquela vida feliz Parece que se esquecer Pra não te ver triste assim Deus me trouxe hoje aqui Para dizer pra você Que não é o teu fim É apenas o começo Você pode acreditar Jesus muda a sua história Se hoje você retornar Quem olhar para você Não vai te reconhecer Não vai te reconhecer Porque um brilho diferente Em seu rosto vai ver É o Espírito Santo Quem está com você E a tal felicidade Pra você venho trazer Não foi com ouro e nem prata Que Jesus te comprou Mas se tornou maldito Quando na cruz se entregou Morreu pra te ver feliz Sangue por te derramou Não existe prova maior Do que esse grande amor Saiba meu filho Eu acho que eu te amo De verdade Qual a razão Que você me abandonou Eu te escolhi Foi muito antes de nascer Quando eu sofri Um alto preço Hoje eu paguei Hoje a tristeza invadiu Dentro de ti Faz muito tempo Que você vem sofrendo assim Pois saiba filho Que eu não te esqueço Nenhum segundo Foi lá no mundo Que eu lhe tirei Esqueceu de mim Eu não te esqueço Também não te deixo Jamais vou deixar Saiba que eu morri Foi por te amar Paguei alto preço Para te salvar Se estiver problema Saiba que eu sou O mesmo do passado Quatro dias morto Lá estava Lázaro E ali chegando Fiz o levantar Se estiveres morto Saiba que eu faço Até ressuscitar Se estiveres cego Faço enxergar Eu sou Deus tremendo E nunca vou mudar Hoje a tristeza invadiu Dentro de ti Faz muito tempo Que você vem sofrendo assim Pois saiba filho Que eu não te esqueço Nenhum segundo Foi lá no mundo Que eu lhe tirei Esqueceu de mim Eu não te esqueço Também não te deixo Jamais vou deixar Saiba que eu morri Foi por te amar Paguei alto preço Para te salvar Se estiver problema Saiba que eu sou O mesmo do passado Quatro dias morto Lá estava Lázaro E ali chegando Fiz o levantar Se estiveres morto Saiba que eu faço Até ressuscitar Se estiveres cego Faço enxergar Eu sou Deus tremendo E nunca vou mudar Se estiveres morto Se estiveres morto Saiba que eu faço Até ressuscitar Se estiveres cego Faço enxergar Eu sou Deus tremendo E nunca vou mudar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu estou sabendo Que você vive sofrendo E a tristeza invadiu Seu coração Eu sei que você está doente Quase morrendo Sem paz, sem amor E sem Jesus Na solidão Você não precisa mais sofrer Existe um remédio pra você Que foi derramado Por alguém Ali na cruz Ele pode curar Suas feridas E pode mudar A sua vida E esse remédio É o sangue De Jesus Eu sei que você está sofrendo Sem merecer Não sente alegria Vive sempre A lamentar E só o sangue De Jesus Tem o poder Para te salvar E deste mal Te libertar Você não precisa mais sofrer Existe um remédio pra você Que foi derramado por alguém Ali na cruz Ele pode curar suas feridas E pode mudar E pode mudar A sua vida E esse remédio É o sangue De Jesus Você não precisa mais sofrer Existe um remédio pra você Que foi derramado Que foi derramado Por alguém Ali na cruz Ele pode curar Suas feridas E pode mudar A sua vida E esse remédio É o sangue De Jesus E esse remédio É o sangue De Jesus De Jesus É o sangue Música O segredo da vitória é a oração O segredo desta força é a união O segredo para se vencer é lutar O segredo para receber é confiar Olha meu irmão, Jesus tem menção pra você É somente esperar que você vai ver Calma meu irmão, porque o tempo não chegou Deixa tudo na vontade do Senhor Música O segredo para você subir é descer O segredo de agradar a Deus é obedecer O segredo para viver em paz é a comunhão O segredo da resposta é jejum e oração Olha meu irmão, Jesus tem menção pra você É somente esperar que você vai ver Calma meu irmão, porque o tempo não chegou Deixa tudo na vontade do Senhor Olha meu irmão, Jesus tem menção pra você É somente esperar que você vai ver É somente esperar que você vai ver Calma meu irmão, porque o tempo não chegou Deixa tudo na vontade do Senhor Deixa tudo na vontade do Senhor Deixa tudo na vontade do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor l Praças do vento Que voa pelo espaço se dera Me leva contigo Quero ir para a mansão celestial Vento que sopra Sem saber de onde vens, pra onde vais Ah, se eu pudesse Deixaria esse mundo pra nunca mais Queria voar, voar Como um pássaro no ar E sumir, sumir daqui Para nunca mais voltar Mas eu não posso não É preciso esperar Que Jesus em breve volte Para me levar Praças do vento Que vem do norte e vai até o sul Me leva contigo Quero conhecer além Do céu azul Vento que sopra E que tem no céu Seu comando Seu comando tão bonito Ah, se eu pudesse Voar, se eu pudesse Voar, se eu pudesse É preciso esperar É preciso esperar Que Jesus em breve volte Para me levar Para me levar Que Jesus em breve E volte E volte para me levar 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 A multidão Para me levar Para me levar Para me levar Jesus estendeu a mão E o cego viu a luz Valeu a pena a insistência Se você quer também a bênção Clame ao Senhor Jesus E pra cantar bonito conosco essa canção Nossos amigos, a dupla Diego Nogueira e Valdemir Pra nós é uma grande honra cantar com vocês De repente escuta o som de uma grande multidão Ele tentou se aproximar Mas chegando alguém ao seu lado Mandando ele ficar calado Não era pro mestre perturbar O arte meu então pensou Se é mesmo o Senhor Curado eu vou ficar Nasceu nele então a fé E se colocou de pé E começou a aclamar Jesus filho de Davi Tenhas compaixão de mim A multidão lhe repreendeu Aqui é da parte meu Mas ele não se calou Jesus estendeu a mão E o cego E o cego viu a luz Valeu a pena a insistência Se você quer também a bênção Clame ao Senhor Jesus Clame ao Senhor Jesus 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 O filho mais velho O filho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar O filho mais velho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Ele hoje ainda opera Dê um glória e pode adorar Dê um glória e pode adorar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Estando ele em uma casa Quando todo o povo se espantou Quando pela cobertura Quando pela cobertura Quando pela cobertura Um aleijado o povo colocou Ele chegou com as costas E com a cama Ele voltou O filho mais velho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar O filho mais velho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Em Nain o povo ia levando O único filho de uma mulher Ele então tocou no esquivo E aquele jovem se pôs de pé Se você quer saber o seu nome O seu nome é Jesus de Nazaré O filho mais velho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar O filho mais velho da irmã Maria Já chegou aqui pra te abençoar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Levante suas mãos e exalte a ele Dê um glória e pode adorar Você era um vaso de honra Usado nas mãos do Senhor Em dois filhos você entoava Era um vaso de muito valor Muitas almas se renderam a Cristo A ouvir a sua pregação Você tinha o dom da palavra Era um vaso cheio de um sal De repente algo aconteceu E você se desviou Resolveu brilhar outros caminhos E deixou a casa do Senhor Você era um vaso precioso E esse vaso agora se quebrou Aquele vaso que era tão valioso Aquele vaso que era tão valioso Hoje vive na tristeza e na dor Desce depressa A olaria de Deus não fechou O oleiro está trabalhando O oleiro está trabalhando Está renovando o vaso que se quebrou Volta de pressa Na igreja Na igreja está o seu lugar Os irmãos até hoje comentam E estão pedindo Pra você voltar Para você voltar O que aconteceu Se você se desviou Se desviou Se desviou Resolveu brilhar outros caminhos E deixou a casa do Senhor Você era um vaso precioso E esse vaso agora se quebrou Aquele vaso que era tão valioso Hoje vive na tristeza Hoje vive na tristeza e na dor Desce depressa A olaria de Deus não fechou O oleiro está trabalhando O oleiro está trabalhando Está renovando o vaso que se quebrou Volta de pressa Na igreja está o seu lugar Os irmãos até hoje comentam E estão pedindo Pra você voltar Os irmãos até hoje comentam E estão pedindo Pra você voltar Pai, quero a minha parte Daqui vou sair Resolva logo Preciso partir Minha herança Eu vou levar Embora sei que vai ficar chorando Por saber que estou Te abandonando O que fazer É isso que eu quero Peguei Peguei o meu dinheiro Então eu saí Para bem distante Resolvi partir E do meu lar Não lembrava mais Então o tempo Então o tempo foi se passando O meu dinheiro foi acabando Perdi os amigos também Nem o meu lar Aquele dia em diante eu fui trabalhar Sabendo que estava Sabendo que estava no mundo a vagar Uma tristeza me invadi Por um momento Por um momento Eu pensei Como um empregado Eu pensei Vou me apresentar Pai Pai Mas meu pai correndo Me abraçou Dizendo Meu filho O bom Que voltou Este lar Também é seu Vou mandar Vou mandar matar Um bezerro cevado Pois sou feliz Por estar ao meu lado Quem estava morto Errei É viver É viver É viver É viver É viver É viver Quem é que pode Nas asas do vento navegar Quem é que pode No meio do fogo passear Quem é que pode Fazer o machado no rio flutuar Quem é que pode Fazer o surdo ouvir mudo falar O Deus que eu conheço faz e desfaz o que quiser Poderoso ele é Digno de adoração Foi ele que livrou a Daniel Levou Elias para o céu E deu cursas pra sanção Ele que enviou a Josué Vai te colocar de pé Pra você ser campeão Música Quem é que pode Quem é que pode Fazer o machado no rio flutuar Quem é que pode Fazer o surdo ouvir mudo falar O Deus que eu conheço faz e desfaz o que quiser Poderoso ele é Poderoso ele é Digno de adoração Foi ele que livrou a Daniel Levou Elias para o céu E deu cursas pra sanção Ele que enviou a Josué Vai te colocar de pé Pra você ser campeão Ser campeão Música 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 Tenho visto em teu semblante descaído No seu rosto vejo a lágrima rolar E você está sofrendo em silêncio E não tem ninguém pra poder conversar A tristeza está estampada no seu rosto De amargura se encheu seu coração Você diz que pra você não tem mais jeito Mas eu digo tudo tem a solução Você diz que você não é importante Mas saiba sou teu Deus, sou teu Senhor No momento em que você se acha fraco Minha força vai te fazer vencedor Levante a sua cabeça e olhe pra cima Há uma razão pra sorrir Você lutou até agora Digo que não é hora de você desistir Levante a sua cabeça e chique as lágrimas O seu momento chegou Eu ouvi sua oração Não te preocupes então Você é vencedor Você é vencedor Você diz que você não é importante Mas saiba sou teu Deus, sou teu Senhor No momento em que você se acha fraco Minha força vai te fazer vencedor Levante a sua cabeça e olhe pra cima Há uma razão pra sorrir Há uma razão pra sorrir Você lutou até agora Digo que não é hora de você desistir Levante a sua cabeça e chique as lágrimas O seu momento chegou Você ouvi sua oração Não te preocupes então Você é vencedor Levante a sua cabeça e olhe pra cima Há uma razão pra sorrir Há uma razão pra sorrir Você lutou até agora Digo que não é hora de você desistir Levante a sua cabeça e chique as lágrimas O seu momento chegou Eu ouvi sua oração Não te preocupes então Você é vencedor Eu vou contar minha vida Eu vou contar minha vida De muitos anos atrás Eu era tão conhecido Porque só vivia em bar Fumava, jogava e bebia E isso eu não faço mais Eu era tapé Era velha Oficina De Satanás Logo fiquei desprezado Ninguém me queria mais Então fiquei um mendigo Veja o que o diabo faz Deus teve misericórdia E deu solução pra mim De uma tabera velha Veja o que Deus fez por mim E um velho me fez um novo E um novo um velho faz Jesus mudou minha vida E fez um homem de paz Essa é a minha história Comigo aconteceu Eu era filho das trevas Hoje sou filho de Deus Eu não canto para o mundo Nem por brincadeira Mas não misturo o que é de Deus Com as coisas de Satanás Se Deus me tirou das trevas Porque eu irei lembrar Eu vou exaltar seu nome Até o dia em que ele voltar Eu vou exaltar seu nome Até o dia em que ele voltar Até o dia em que ele voltar Eu vou exaltar seu nome Até o dia em que ele voltar Eu vou exaltar seu nome Até o dia em que ele voltar